pelo aplicativo Teams, que nós temos 378 participantes conectados. Fico muito feliz de ter tantas pessoas aqui conosco nessa tarde. O meu nome é Ana Carolina, eu estou como gerente geral da área de... da Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária da Anvisa, a GGFIS. Nós estamos aqui também com a Liana Checo, evangelista Cusano Fonseca, que é a nossa gerente da área de medicamentos e insumos farmacêuticos, a de MED. Comigo também está a Thais Moutinho Martins, ela é assessora da GGFIS. E hoje nós decidimos fazer esse diálogo com... um diálogo setorial com as associações da área de medicamentos e insumos farmacêuticos. Nos últimos meses nós recebemos alguns pedidos de reunião para falar de alguns temas de interesse específicos vindos de algumas associações. Daí decidimos fazer um evento aberto para todas, para tentar endereçar esses assuntos de interesse de vocês. Eu acho que essa iniciativa de diálogo é super importante. A gente não teve a oportunidade de fazer outros. desde que eu assumi a GGFIS, as demandas da pandemia realmente trouxeram uma atividade intensa aqui para a área, mas agora com, se Deus quiser, o arrefecimento, apesar dos carros estarem subindo, mas eu acredito que agora a gente consiga manter esse tipo de reunião, que seja a cada três meses ou a cada quatro meses, para debater assuntos que são de interesse do setor. Hoje também, se vocês olharem aí no aplicativo, tem um local para envio de perguntas. A apresentação, ela vai ser feita de forma compartilhada por mim e pela Diana, que é a gerente da GIMED. E no final nós vamos tentar responder todas as perguntas. Então, eu peço que vocês aguardem um pouco para realizar as perguntas. Elas podem ser encaminhadas no chat. E no final a gente vai tentar responder todas dentro aqui do prazo que nós temos hoje para a reunião, que é até as 17 horas. Estou aqui olhando o número de participantes. Agora nós já estamos com 453. Fico super feliz de ter a participação efetiva aí do setor. Então, vou pedir para a equipe compartilhar a tela da apresentação. Vocês podem passar para o próximo slide, por favor. Obrigada. Hoje nós vamos abordar três assuntos, dentre os que nos foram solicitados. Um é com relação a inspeções remotas. Essas inspeções nós começamos a fazer agora no período da pandemia como algo para suprir a impossibilidade da realização das inspeções presenciais. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouco com vocês como é que foi essa experiência, quantas nós fizemos, os resultados dessas inspeções, quais são as perspectivas para o futuro. O segundo tópico vai ser a participação da Anvisa no PIX, as ações que estão em andamento na GGFIS desde 2020, quando a Anvisa se tornou membro do PIX. Vamos falar um pouquinho também da participação da Anvisa no ICH, especificamente daqueles itens que a GGFIS participa. E também um pouquinho dos resultados da reunião do ICH, que ocorreu na semana passada em Atenas, a reunião híbrida bianual do ICH, que ocorreu na semana passada. O primeiro ponto, por favor, próximo slide, eu vou passar a palavra para a Liana, que ela vai explicar as nossas atividades quanto às inspeções remotas. Obrigada, Ana Carolina. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje à tarde com os senhores. E eu queria um pouco falar do que aconteceu nesses quase dois anos de pandemia. A GIMED decidiu, com a pandemia, a gente teve que fazer estratégias alternativas para a realização das inspeções. Em 2020, a gente não teve muita efetividade dessas inspeções, a gente foi fazendo ainda sem um modelo bem implementado, sem um modelo ainda disponível, ainda fazendo como algo bem rudimentar e experimental. A partir de 2021, quando a gente identificou que não teria o retorno da inspeção presencial, a gente estabeleceu uma rotina, de fato, de inspeções remotas. Diferente do resto do mundo, a Anvisa decidiu fazer a inspeção remota, principalmente para fingir certificação de boas práticas de fabricação, que não foi um modelo adotado pelas maiores autoridades sanitárias. Nós fizemos, a partir de julho de 2020, até o momento, 31 inspeções remotas, isso no Brasil e no mundo. E os resultados delas, elas ficam um pouco diferentes do que a gente tem para o modelo presencial. Os resultados delas foram, basicamente, é o primeiro slide, a primeira figura, 56% delas foram AOD, 31% SAI e 13% AVI. Diferentemente do que a gente vê em uma inspeção presencial, onde a maior parte das inspeções, o resultado é AVI, ação voluntária indicada, depois sem ação indicada e, por último, ação oficial determinada. Dentro do grupo dos inspetores da GIMED, a gente discutiu muito essa questão desse modelo que foi implementado. O primeiro ponto é que, a partir do guia da inspeção remota que a gente disponibilizou, a gente começou a ter um regramento e um regulamento de quais inspeções, de quais empresas estavam aptas a realizar aquela inspeção. Então, eram empresas normalmente voluntárias, primeiro modelo. O segundo, a Anvisa fazia um teste de viabilidade nessas empresas para verificar questão de internet, questão de interação com a empresa por vídeo, por áudio. E, a partir disso, e também a questão de introduzir os documentos na plataforma de interação. E, a partir disso, a gente decidia pela inspeção remota ou não, se aquela empresa tinha realmente a capacidade. E um dos pontos que ficou muito claro e definido para nós, inspetores, é que este modelo e este filtro foi bastante importante para a nossa capacidade de execução e de resultado das nossas inspeções. O modelo implementado para algumas linhas específicas, para esse filtro, foi importante para dar capacidade e de conclusão dessas inspeções. Então, nestas 31 inspeções que a gente fez até hoje, poucas delas saíram da inspeção remota e tiveram que migrar para o modelo presencial. Então, menos de 10% dessas inspeções tiveram que ser complementadas pelo modelo presencial. Então, isso é importante para vocês entenderem o nosso contexto. E hoje a gente rediscute o modelo que foi implementado e foi importantíssimo no cenário de pandemia. Importantíssimo para a continuidade das nossas ações, para a manutenção dos registros de medicamentos e o empenho que vocês tiveram também para implementar, o setor regulado, para implementar esse modelo e para a gente continuar utilizando esse modelo. Então, hoje, dentro da GIMED, a gente rediscute não se é pertinente ou não o modelo da inspeção remota. O modelo da inspeção remota é algo importante, foi importante no cenário da pandemia e a gente entende que é uma ferramenta importante para ser discutida e utilizada nos próximos anos, mas não para ser utilizada da forma que foi implementada em 2020, em 2021 e ainda em 2022. A gente discute agora um filtro maior ainda para qual empresa, qual linha, qual produto, qual cenário e quais as perspectivas e as implementações necessárias no modelo da inspeção remota. A gente entende muito a limitação da inspeção remota a partir da expertise que a gente tem. A inspeção remota, para vocês terem uma noção, para algumas linhas, ela é quase inviável de verificar a área de produção, porque existe uma limitação visual. O campo visual da inspeção remota é muito limitado, ele se restringe à tela da frente, enquanto na inspeção presencial, a gente tem uma visão muito maior, inclusive de periférica, da situação. E a interação com a empresa, ela também se reduz a quatro a seis horas. Então, essas questões a gente tem que avaliar, a gente está discutindo, para que a gente consiga continuar com a inspeção remota somente para um escopo específico. E aí vocês até podem questionar, mas a quantidade de ação oficial determinada subiu bastante. Pode ser uma limitação da inspeção remota? Pode. Mas hoje, internamente, a gente entende que é muito mais ligado a esse filtro e essa capacidade que a GIMED teve em determinar quais inspeções eram aptas para a inspeção remota, do que de fato uma limitação da própria inspeção. Carol, acho que da minha parte é só isso. Fique à vontade. Ah, jóia. Obrigada, Liana. No finalzinho, a gente abre para perguntas para a gente conseguir conversar um pouquinho mais sobre inspeção remota. Esse modelo aqui virtual, ele é ótimo porque ele permite a participação de muitas pessoas, mas, por outro lado, a gente não vê quem está aí no outro lado da tela e a gente tem um pouquinho a interação reduzida. Mas vamos lá. Já estamos quase com 600 participantes. Então, acho que o benefício da interação virtual aqui permite a participação de mais pessoas. Você pode passar a próxima slide, por favor? Então, tá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do PIX, que é o esquema de cooperação e inspeção farmacêutica. Só para dar uma introdução ao assunto, o PIX, ele é o principal fórum internacional de cooperação entre autoridades reguladoras. Ele é composto somente pelas autoridades reguladoras, não tem participação da indústria, assim como ocorre no ICH. E o PIX, ele é responsável pelo desenvolvimento, pela implementação e pela atualização das normas ou guias de boas práticas de fabricação. O PIX tem um outro aspecto, que é o aspecto de promover treinamento para os inspetores. e o escopo de atuação do PIX são medicamentos de uso humano e veterinário. E o PIA, que eles chamam, que é o PIX Inspector Academy, ele que é responsável por organizar esses treinamentos para os inspetores. No ano de 2020, novembro, eu até fui, quando estava montando os slides, achei curioso, porque também a gente entrou no CH em novembro, né? Novembro parece ser um ano importante para aqui, para a visa, um mês importante, novembro. Em novembro de 2020, a visa se tornou o 54º membro do PIX. Foi um processo de adesão bastante longo, ele se iniciou em 2014. Então, foram 16 anos de trabalho. E o ano de 2019 foi um ano bem decisivo, que foi o ano que aconteceu a atualização dos marcos regulatórios de BPF, de medicamentos, alguns marcos dos laboratórios de saúde pública. E também nesse ano foi intensificado o trabalho de auditoria das Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais. Atualmente, nós temos sete Vigilâncias Sanitárias Estaduais com competência delegada, né? Para efetuar as inspeções para fins de boas práticas de fabricação. A Anvisa vem monitorando e acompanhando essas vigilâncias sanitárias. No ano passado, nós realizamos as auditorias pertinentes para que fosse mantida a delegação de competência desses sete estados, porque eles precisariam cumprir 100% dos requisitos críticos para se manter com a competência delegada. E, felizmente, a gente concluiu que todos eles conseguiram manter, sim, e atender esses requisitos críticos. E nós temos sete visas estaduais com competência delegada. Próximo slide, por favor. Então, hoje, a GDF se preocupou em manter e garantir uma efetiva participação no PICS. Então, no ano ainda de 2020, foram inseridas duas metas que estão relacionadas ao PICS, ao planejamento estratégico da Anvisa. A primeira é o PE 12.3, que ele traz que a GDF ou qualquer outra área da Anvisa que seja mais indicada para participar, participe de 100% das reuniões dos comitês, dos círculos de especialistas, seminários, treinamentos, subcomitês e grupos de trabalho do PICS. Essa meta, ela é referente ao período de 2020 a 2023, e ela possui uma estratificação. Então, em 2020, a gente se tornou membro, a estratificação era 0%, a gente conseguiu efetivar a participação em 20% dos grupos. Em 2021, essa estratificação foi aumentando para 30%, nós estávamos participando em 66%, e o resultado parcial de 2022, cuja meta é de 60%, esse ano a gente também está em uma situação confortável, onde a gente tem 65% de participação. cabe esclarecer que, embora a meta determine 100% de participação nas reuniões de todos os círculos de especialistas e comitês, o PICS tem uma regra para a entrada nesses grupos. Alguns grupos que estão finalizando, eles não têm vagas abertas, então a gente não pode entrar nesses grupos. E outros, a gente só entra quando é aberta uma inscrição e eles estão passíveis de receber novos membros. Então, a gente tem esse ponto, assim, foda da nossa governança, que não basta a gente querer participar de todos, eles precisam estar abertos para participação, e todos que foram abertos para participação, a gente solicitou a entrada nos grupos. Então, hoje nós já participamos de 65% desses grupos e treinamentos e subcomitês do PICS. Próximo slide, por favor. A segunda meta relacionada ao PICS, mas não só ao PICS, é atingir 100% de cumprimento de critérios estabelecidos para os programas internacionais. E daí, quando eu falo não só ao PICS, porque o TGFIS também tem participação no MDSAP para dispositivos médicos, então engloba todos os programas internacionais que a Anvisa é membro. Então, nós começamos com o resultado de 63% em 2020, atingindo 77% em 2021, e a meta para 2022 é 70%, nós estamos com 77%, então, nesse resultado parcial de 2022. Como que nós calculamos esse atendimento a esses critérios dos programas internacionais? Nós temos o Sistema de Gestão da Qualidade da CGPIS, que é coordenado pela CGPIS, nós realizamos auditorias internas em todas as nossas áreas, e os critérios de auditoria são os critérios desses programas. Então, nós fazemos essa auditoria interna para verificar esse atendimento de todos os critérios dos programas dos quais nós somos membros. Próximo slide, por favor. Então, não vou ler todos, mas só para dar um panorama geral, hoje nós temos representantes no Comitê Gestor, nós temos um ponto focal que é a DGFIS, atualmente é o Ronaldo, o nosso ponto focal, no Comitê Gestor, e a INTE tem também uma representante, que é a Laila, que participa do Comitê Gestor do PIX. Os seminários do PIX, eles ocorrem também bianualmente, e nós temos sempre encaminhado os servidores para participar desses seminários de treinamento, para que a gente mantenha a nossa equipe sempre atualizada com as melhores práticas. Além disso, tem os grupos de trabalhos e subcomitês, eu listei aí os grupos de trabalho que nós estamos participando, ou que nós já solicitamos a entrada e ainda não tivemos retorno. Só fazendo um adendo, alguns desses grupos ali, por exemplo, é Blood, Tissue, Cells, né, não é um representante da AGGFIS, nós temos representantes de outras áreas da Anvisa, como, por exemplo, a GSTCO, que é a área que participa desse grupo. Então, alguns grupos desses têm representantes de outras áreas da Anvisa, e a gente tenta sempre buscar a melhor expertise para participar dos grupos de trabalho do PIX. Próximo slide, por favor. Então, aqui, vamos falar do que interessa, né, os novos documentos e a revisão de regulamentação que está por vir. No âmbito do PIX, está em discussão o anexo 2, a revisão ainda está em andamento, na verdade, são dois anexos, é o 2A e o 2B, e para a internalização dessa revisão, assim que ela for concluída, a AGGFIS precisará fazer uma atualização, uma revisão da IEN 35 de 2019, que é a IEN que trata de estériis. A nossa previsão de conclusão dessa atividade é dezembro de 2022, então, é aí uma atualização de guidance, né, do PIX que a gente precisará implementar e já está aqui no nosso radar para que a gente efetue essa alteração. O outro anexo que passou por revisão é o anexo 1 do PIX, ele vai trazer uma atualização na IEN 45, que é a IEN que trata das boas práticas de fabricação complementares, medicamentos experimentais. nós já temos um processo regulatório aberto e o número do processo está aí no slide e a gente tem a previsão de concluir essa atualização agora em agosto de 2022. Além do anexo 1, a gente tem o anexo 13, para poder internalizar essa atualização, a gente vai realizar uma atualização da RDC 44 de 2009, onde a gente está tratando do comércio eletrônico de medicamentos, já existe um processo regulatório aberto e a previsão de conclusão dessa atividade é setembro de 2022. E, por fim, o anexo 16, que é o que trata da pessoa responsável certificada para liberação do lote, ela, na verdade, ela vai gerar uma nova IEN, uma nova IEN que vai ser vinculada à RDC 658, que é a antiga 301. Nós já temos um processo regulatório aberto também e a previsão de conclusão é dezembro de 2022. Scaral, só para complementar, na verdade, esse slide desconfigurou. Existe o anexo 2, o 2A e 2B, o anexo 1 do pixel de estéreis, o anexo 13 é a IEN 45 e a 44 é uma outra atualização e o anexo 16 é uma 9 IEN da Qualified Person. Ah, então tá, desculpa. Obrigada, Eliana, aí, pelo esclarecimento. Então, vamos passar para o próximo? Então, tá, vou só beber uma aguinha. Depois a gente corrige o slide e quando a gente for compartilhar a apresentação, ela já vai estar com a referência correta, tá? Então, o nosso próximo tema é esse RH, também só para fazer uma contextualização e introdução. Ele é o principal fórum de harmonização de requerimentos técnicos de medicamentos para uso humano e ele, diferente do PIX, é composto por autoridades reguladoras e indústria farmacêutica. É curioso que ele tem 54 entidades e a visa foi a 54º membro do PIX. Então, hoje, os dois fóruns, eles têm a mesma quantidade de representantes. Sendo que no ICH nós temos 19 membros e 35 observadores. O ICH hoje conta com uma equipe bem grande participando das tratativas do ICH, dos grupos de trabalho, nós participamos de mais de 26 grupos de trabalho, dois grupos de discussão, com 48 servidores da Anvisa envolvidos nessa atividade do ICH. A Anvisa hoje é um membro regulador do ICH com direito à participação na Assembleia, na coordenação e uma vaga em cada um dos novos grupos de trabalho. Além disso, a Anvisa ocupa uma vaga eletiva no Comitê Gestor. A participação no Comitê Gestor era feita mediante eleição e possui um mandato fixo de três anos. Então, a Anvisa foi primeiramente eleita em 11 de 2019, no mandato já em andamento, assim, interino. Então, nós não ficamos três anos e nós fomos reeleitos em 2021. Então, ficaremos até 6 de 2024 ocupando essa vaga eletiva, momento no qual a gente precisará se candidatar novamente, se for do interesse da Casa, a permanência no Comitê Gestor do ICH, além da Assembleia e Coordenação e Grupos de Trabalho. Próximo slide, por favor. Então, entrando mais especificamente nos grupos de trabalho que possuem participação de servidores da GGFIS, a gente tem hoje em andamento a revisão do Guia Q9, que é o guia que trata da... Eu fico lendo em inglês aí, Quality Risk Management, é o gerenciamento de risco da qualidade. O grupo, ele está numa etapa que eles chamam de STEP 3, que é a etapa que passa a consulta pública e chegam as contribuições. O grupo se reuniu presencialmente na semana passada, eles estão avaliando as contribuições da consulta pública. A consulta pública ainda não foi encerrada em todas as regiões, então, haverá necessidade ainda de avaliar algumas contribuições que ainda chegarão, mas eles já iniciaram a análise das contribuições que foram recebidas. Além disso, o grupo já está se antecipando e preparando um material de treinamento. Desculpa, vocês estão me ouvindo? É porque tem barulho aqui de fundo, eu fiquei com receio de vocês não estarem me escutando. Posso prosseguir? Vou continuar, que barulho aqui acabou. O grupo, então, está avaliando as contribuições da consulta pública e preparando um material de treinamento, justamente para fixar os novos conceitos que o guia traz. O guia muda o conceito de risco, ele traz novos conceitos, como dano, perigo, severidade, e também o objetivo do material de treinamento é ajudar a reduzir a subjetividade, que também é um dos objetivos da revisão, porque se existia muita subjetividade na aplicação desse gerenciamento de risco. Esse guia, ele está previsto para ser finalizado em novembro ou dezembro de 2022, que é o conhecido Step 4 do CH. Ele sofreu um atraso agora na última reunião, a expectativa era que ele fosse finalizado em agosto, mas devido ao não encerramento dessa consulta pública regional, essa data foi prolongada até novembro e dezembro de 2022, mais incluindo essa preparação de material de treinamento. Qual que é a expectativa da Anvisa para a internalização desse guia? A gente pretende implementá-lo assim imediatamente. A etapa de implementação é o conhecido Step 5 do CH. Nós pretendemos fazer uma tradução do guia e publicá-lo como um guia Anvisa também, porque ele é um guia que traz recomendações. A gente não visualiza que ele traz itens de forma mandatória ou itens que são mandatórios que estejam já impactando nas RDCs existentes. Então, ele será internalizado com uma tradução do guia Q9R1 como um guia Anvisa. Então, o tempo de implementação vai ser basicamente o tempo necessário para a tradução do documento e revisão, validação dessa tradução, publicação no portal. Lembrando que todo o guia Anvisa fica aberto para contribuições. Nós vamos deixá-lo aberto por seis meses para que a gente possa fazer qualquer ajuste de texto, de clareza com relação a esse guia no idioma de português. Próximo slide, por favor. Representantes da GGFIS também participam da revisão do Q2 e da elaboração do Q14, que é o guia que traz a validação de procedimentos analíticos e também amplia aí agora o guia para novas técnicas. O edital de chamamento público número 9 foi publicado no mês de abril. Então, o guia encontra-se aberto para consulta pública, para contribuições aqui no Brasil e também em outras regiões do ICH. A nossa consulta pública se iniciou exatamente um mês e ela permanecerá aberta até o dia 38 do 8. Então, é muito importante a contribuição do setor mandando suas avaliações, suas recomendações, seus posicionamentos com relação ao Q2 e Q14. O grupo pretende finalizar as atividades, ou seja, atingir o step 4, a elaboração do documento final, em maio de 2023. Não se espera atraso nessa finalização. E a implementação pela Anvisa, que é o step 5, ele é uma atividade que está sob a responsabilidade da GGMED. Opa, mudou aqui o... Opa, voltou. É uma atividade que está sob a responsabilidade da GGMED e o processo regulatório, ele já está aberto, é um processo regulatório para revisão da RDC166 de 2017, onde se pretende fazer todo o alinhamento internacional do guia, com a nova versão do guia Q2 e com o guia Q14. Próximo slide, por favor. Guia Q13 é o guia que trata da fabricação contínua, a manufatura contínua. Hoje é representante do CHS, servidor aqui da GFIS. O grupo já passou pela consulta pública regional, continua no step 3, que é a etapa de avaliação das contribuições. Eles se reuniram presencialmente, avançaram bastante na semana passada, na construção do guia, discussão de pontos que eram controversos ou polêmicos. O grupo está na etapa de elaborar o documento final e a finalização, ela também está prevista para novembro, dezembro de 2022. Muitos guias estão previstos, assim, os guias que estão em 3, etapa de finalização, estão previstos para essa data novembro e dezembro, que novembro é a data em que será realizada a próxima reunião presencial do ICH. E, geralmente, nessas reuniões presenciais, são as reuniões que o grupo consegue avançar mais do que quando ele trabalha de forma remota. Então, por isso que sempre a finalização está muito... A data de finalização, às vezes, coincide com a data da realização da reunião presencial. Como que a Anvisa avalia a implementação desse guia, o step 5, né? A gente ainda não tem um posicionamento fechado, ele ainda está em avaliação, mas, nos primeiros momentos, a princípio, a gente entende que nenhum dos instrumentos regulatórios que existem hoje, eles são específicos para produção contínua, mas eles também não proíbem a produção contínua. Então, muito provavelmente, havendo a necessidade de complementar informação já existente nas regulamentações atuais, a gente faça uma tradução também do guia do ICH, como um guia Anvisa, mas, como eu falei, é um tópico... Eu estou antecipando para vocês, mas é um tópico que ainda não está em avaliação, ainda não é uma decisão, com certeza, que a gente fará um guia Anvisa, mas hoje não temos nenhum instrumento que impossibilite a adoção da produção contínua. Próximo slide, por favor. Então, tá, para falar um pouquinho da 44ª reunião do ICH, que aconteceu na semana passada, ela foi uma reunião híbrida, com participantes presenciais e participantes de forma remota, ela foi realizada em Atenas, era para ter sido uma reunião realizada dois anos atrás, quando o ICH iria comemorar os seus 30 anos. A reunião traz alguns... Eu já trago alguns resultados da reunião, são resultados que hoje estão publicamente também disponíveis no portal do ICH, foi publicado um documento com resumo dos resultados da reunião, se os senhores quiserem consultar. Então, nós tivemos a expansão de representantes do ICH, foi aceito um novo membro do ICH, que é a Autoridade Reguladora do Reino Unido, é a MHRA, e também foi aceito um novo observador do ICH, que é a Autoridade Reguladora da Argélia. Então, hoje nós temos 20 membros e 35 observadores. Tivemos também na reunião a conclusão de alguns guias, como eu mencionei, geralmente nas reuniões presenciais, os grupos conseguem avançar mais, então o grupo M10 se reuniu presencialmente e conseguiu fazer a assinatura do Step 4, o sign-off. Então, em breve, será publicado no portal do ICH o texto final do guia ICH M10, que trata da validação da metodologia bioanalítica. Nessa reunião também houve a aprovação do documento de perguntas e respostas do guia M7, versão R2, e em breve também deve ocorrer a aprovação de um anexo desse guia que está em vias de finalização e aprovação também. Além disso, houve a aprovação de documentos do guia ICH M8, que trata do ICTD, que é um documento de perguntas e respostas da versão 4 e das mudanças requeridas, né, para esse documento, e também do pacote de implementação da versão 4 do ICTD, então é a versão 1.5 desse pacote de implementação. Elas foram aprovadas e esses documentos, se ainda não estiverem, em breve estarão disponíveis no portal do ICH. Próximo slide, por favor. Esse era o último slide. Olhei aqui, nós agora estamos com 677 participantes, então eu agradeço a atenção e o interesse, e eu acho que agora a gente pode passar para as dúvidas, para que a gente possa também ter um debate. Não sei se as meninas já jogaram aqui, onde que eu posso visualizar? Não sei, alguém quer ler as perguntas? Carol, eu posso ler para você. Considerando que a Anvisa é membro do PIX, a Anvisa pretende utilizar relatórios, os relatórios dos países membros, para certificar ou renovar as plantas, evitando, assim, inspeções adicionais? Esse tema é um tema, assim, acho que é a pergunta mais importante que eu imaginei que vocês fariam, que é relacionada ao Reliance e a utilização de relatórios de outros membros PIX. Hoje, na Anvisa, a gente tem um projeto regulatório, que é uma norma guarda-chuva, que vai tratar de Reliance dentro da casa. é uma norma que passou por consulta pública e está em fase de avaliação das contribuições e elaboração de uma nova minuta. A GGFIS, ela vem se debruçando sobre esse assunto para que a gente possa avaliar qual seria a melhor forma de avançar com relação a isso, porque nós temos a Anvisa 54 membros PIX e nós não conseguimos fazer avaliação uns dos outros e nem documentos, memorandos de entendimento e de cooperação mútua com os 54 países ao mesmo tempo. Então, o que a gente tentou fazer foi listar uma prioridade. No ano passado, foi feito um edital para pegar a percepção do setor também de quais seriam os países membros PIX de maior interesse para que a Anvisa iniciasse o diálogo e, além disso, a gente também está fazendo uma avaliação da necessidade interna para que a gente possa otimizar a nossa forma de trabalho. Além disso, a gente vem tentando fazer um benchmarking com outras autoridades para ver como que elas caminharam nesse processo, porque o que a gente teve de informação até o momento é que não é unânime, sim, não é? Eu sou autoridade PIX e eu reconheço dos demais membros. Não é assim que as outras autoridades trabalharam. Então, elas criaram essa relação mútua de confiança antes de estabelecer esses modelos de análise otimizada. Então, hoje a gente está nessa fase de selecionar os parceiros com quem nós queremos fazer essas cooperações, tendo em vista a nossa limitação de recursos humanos para fazer com todos. Nós estamos numa etapa de verificar interesse mútuo, porque o nosso objetivo é que seja mútuo. A Anvisa não quer reconhecer o relatório de um país se aquele país não irá reconhecer os relatórios de um especial emitidos pela Anvisa. Então, nós estamos nessa etapa de benchmarking com outras autoridades, seleção das autoridades. Recentemente, nosso diretor-presidente esteve na Amat, na Argentina, eles sinalizaram interesse em avançar nessa discussão. Então, é um tema, assim, está no nosso radar. A gente vem trabalhando para que isso seja algo que seja viável, mas nessa etapa, assim, de selecionar parceiros e verificar os melhores modelos a serem adotados. Mas é algo, sim, que está no nosso planejamento. Aproveitando essa pergunta, veio uma nova pergunta em relação também ao PIX. A Anvisa, sendo membro PIX e de outros consórcios, tem seus relatórios aceitos por essas e outras agências no mesmo esquema de Reliance? É isso que a gente observou, assim, que não é algo que ocorre automaticamente. Não é porque você é um membro PIX que a outra autoridade irá aceitar os seus relatórios. E daí a gente precisa construir esses acordos bilaterais ou multilaterais e criar essa relação de confiança mútua para que eles aceitem os nossos e nós possamos aceitar os deles. Esse tema também é um tema que está sendo discutido no âmbito do PIX. É um tema que está sendo discutido no ICMRA, que é um fórum que reúne os chefes das autoridades regulatórias. É um fórum, assim, mais estratégico. E eles, inclusive, têm um projeto que é o PQ-KMS, que trata de um grande repositório de dados para que as autoridades consigam acessar esses dados e que caminhem rumo ao Reliance, tendo esse repositório seguro, bem estruturado. Então, é um projeto grande, assim, audacioso, de 5, 10 anos, que envolve o PIX, envolve o ICH, envolve um outro fórum internacional, que é o IPRP, que é um fórum só de reguladores. Então, eu acho que é um tema que está no radar do mundo, de todas as autoridades reguladoras, mas não é porque a gente é membro PIX que automaticamente a outra autoridade aceita o nosso relatório e nem que a gente vá aceitar o dele também. Bem, a gente teve esse aceite aí de forma extraordinária no período de pandemia, né? A norma, para até mudar os números, às vezes me perco, acho que é 666, se não me engano. Ela foi revalidada, agora mesmo o Ministério da Saúde tendo declarado o fim da ESPIN, nós revalidamos ela por mais seis meses. Então, produtos estratégicos por COVID, a gente ainda vai continuar aceitando relatório PIX, mas ainda não é uma prática consolidada dentro da casa porque a gente precisa desses acordos bilaterais e dessa construção de confiança que a participação nos fóruns, nas reuniões, elas contribuem muito. O fato de nós participarmos desses grupos de trabalho, elas estreitam essas relações de confiança com as outras autoridades. Então, não é só a participação para a construção do guia, não é só a Anvisa tendo conhecimento do que está em andamento, mas esse networking com as outras autoridades, ele é muito importante também para criar essa relação de confiança para facilitar o andamento desses acordos futuros. Considerando inspeções remotas, em quais casos serão elegíveis as inspeções remotas? A Anvisa irá adotar esquema misto, ou seja, parte de inspetores em loco e outros de forma remota? E aí, junto já, o Anvisa já voltou a realizar inspeções em loco? Vou responder um pedaço e depois vou passar para você, Liana, que você é a mãe das inspeções remotas. Nós temos o nosso guia, né? Hoje ele tem respaldo legal pela norma 666. Nós já retornamos, sim, as inspeções presenciais, tanto as internacionais quanto as nacionais. Nós utilizamos, sim, o modelo híbrido, tendo um inspetor local em loco e um inspetor de forma remota. Esse modelo híbrido é bastante eficiente, é muito bom. E nós temos também, ainda em andamento, o modelo remoto exclusivo. A gente tem também grupos de trabalho. Dentro do ICNA tem um grupo de trabalho fazendo um programa piloto, avaliando inspeções remotas e o seu escopo e a sua utilidade. Então, nós participamos. É dentro desse projeto que eu falei, o PQKMS. Tem um grupo específico que está conduzido um piloto que é de inspeção remota e nós participamos. Então, nós também estamos aguardando o resultado desse piloto para tentar chegar no melhor escopo para as inspeções remotas no futuro. Mas eu vou passar aqui a palavra para a Liana para ela explicar um pouquinho melhor. A gente tem que lembrar um pouco de como é efetivado uma inspeção remota. Acho que é o primeiro ponto. A inspeção remota, conforme o guia determina, é um modelo voluntário. Então, dentro do modelo voluntário, a empresa solicitante, fabricante, aceita o modelo remoto e a Anvisa também aceita o modelo remoto para a empresa. Então, se você peticionou um pedido de certificado de boas práticas de fabricação e não recebeu a intenção da Anvisa em realizar um modelo remoto, é porque a gente já fez uma análise prévia para a sua empresa, para a sua linha, para o seu produto. A gente já entendeu que não é adequado o modelo remoto. A gente já vai para o presencial. Então, retornamos, sim, ao modelo presencial, em loco, tanto nacional como internacional. A partir disso, a gente verifica, a gente realiza o teste da viabilidade para algumas empresas também. Quando a gente identifica algumas empresas que são de empresas PIX, que têm uma linha e poucos produtos, uma linha mais tranquila, de menor risco e poucos produtos associados, linhas exclusivas, dedicadas, a gente também solicita essa inspeção remota. Caso contrário, vocês nem recebem o e-mail indicando a possibilidade da inspeção remota. A inspeção remota, ela é mais fácil, ela é mais difícil? O que acontece dentro dela logisticamente? Primeiro, é um processo de preparo da inspeção, tanto por parte da Anvisa como da empresa, gigantesco. Eu diria até maior do que um modelo presencial. Para as empresas que não têm como a sua língua mãe, o inglês, português ou espanhol, que são as línguas aceitas pela Anvisa, a gente tende a mandar a agenda com maior antecedência, porque essas empresas, elas têm que traduzir os seus procedimentos para o inglês, português ou espanhol. Isso porque a inspeção remota, ela é dividida em dois momentos, o momento síncrono e o momento assíncrono. Então, eu tenho que permitir que o inspetor tenha documentação e tenha capacidade de avaliar a empresa nesses dois momentos. Quando no momento da inspeção presencial, a gente fica o inspetor junto com a empresa, oito horas no mínimo por dia, discutindo os procedimentos, os registros e assim por diante. O modelo da inspeção remota, ela é reduzida à interação com a empresa. Ela fica de quatro a seis horas, porque, digamos, eu estou aqui no Brasil, no horário brasileiro, e a empresa na Europa está em outro modelo, a empresa na Ásia está em outro fuso horário, e a gente tem que adequar este fuso horário. Então, eu preciso que as empresas que não têm sua língua mãe, português, inglês e espanhol, traduzam esses documentos para quando a gente parar a etapa síncrona, a gente tem a documentação para que aquele inspetor continue a inspeção, avaliando aquela documentação no momento assíncrono, sem interação. Então, é um modelo que a gente prepara muito mais previamente. Além disso, é uma inspeção que você tem, normalmente, em média, três inspetores. A gente fez uma média de 3,2 inspetores por inspeção. Isso quer dizer o quê? Além daquela equipe que você demanda, normalmente fica uma pessoa dedicada por inspetor, você teria um terceiro, a empresa, né? O fabricante teria um terceiro para ficar avaliando e informando para aquele inspetor as dúvidas que ele possui. Então, também você tem um esforço maior em relação a isso. Então, a partir desse cenário, é que a gente começa a delimitar quais casos são elegíveis ou não. Quando existe um esforço maior de fazer uma inspeção remota em detrimento de uma inspeção presencial, a gente começa a entender que aquele tipo de empresa tem que me migrar para o modelo presencial. Então, por exemplo, algumas linhas específicas, a gente já entendeu que a limitação da inspeção remota é gigantesca. Então, a gente não consegue fazer no modelo mais remoto. Por exemplo, linha de estéreis. Linhas de estéreis com preparação asséptica, a gente não consegue visualizar o preparo de uma linha inteira, desde o início do preparo até o invase de um produto. E, normalmente, essa etapa demora mais de oito horas. Então, com uma redução do momento de interação, a gente não consegue persistir em uma inspeção remota. E tem que lembrar que algumas agências reguladoras, elas permitem a utilização de vídeos. Nós não permitimos atualizar... Nós permitimos a questão de vídeo, a gravação de algumas etapas, mas as menos críticas. As mais críticas, a gente precisa ainda que a linha esteja rodando e visualizando a questão de fluxo de operadores, fluxo de materiais, a questão também do preparo da linha. Então, isso vai dificultando e limitando a inspeção remota. Em relação aos modelos de inspeção que a gente tem, a gente utiliza hoje a inspeção presencial, a remota e a híbrida. A gente não utiliza o Desk Assessment, como algumas agências reguladoras fazem. Algumas entidades já estão soltando os guias em relação a isso, guias mais recentes, como foi o guia do PDA. Acho que foi publicado recentemente, nesse último mês. A gente ainda não se debruçou sobre o guia do PDA, mas a gente começa a estabelecer alguns modelos. Internacionalmente, o modelo híbrido é um pouco complicado, por conta do fuso horário. Então, você tem fuso horário diferentes, então, o inspetor no Brasil estaria em um fuso horário, enquanto o inspetor em LOC estaria em outro fuso horário, o que dificultaria para a empresa atender esses dois inspetores. Mas, no cenário nacional, a gente tem feito, principalmente para suprir algumas necessidades das visas descentralizadas. Mas, no modelo internacional, a gente não tem motivado e não tem estimulado esse tipo de prática por já ter tentado e ela não ter sido efetiva, principalmente em relação ao fuso. Eu acho que, na minha parte, são só essas perguntas, Carol. Eu vou passar para a próxima pergunta. No slide de novos guias do PIX, há uma proposta na qual o detentor de registro poderia terceirizar o Quality Release de lotes, que atualmente não é previsto pela RDC de terceirização. A Anvisa está pensando em rediscutir esse requerimento no Brasil? Por exemplo, neste caso, e de acordo com o meu entendimento deste novo guia do PIX, o detentor de registro poderia terceirizar a fabricação de medicamentos e a liberação dos lotes poderia ser feito por este mesmo terceiro. Eu ia pedir a tua ajuda aí para responder essa. Então, a gente não fez a internalização do Qualified Person, mas eu acho que aqui a colega está discutindo duas normas diferentes que elas podem até se consolidar em certo momento, mas elas não se consolidam na integralidade. Provavelmente, ela está pensando numa exceção à regra. O que a regra da terceirização fala? A terceirização só pode ser feita com fabricantes de medicamentos no cenário específico, na sua integralidade. Então, a terceirização na sua integralidade, ela só pode ser feita entre fabricantes de medicamentos. Então, ela não seria possível entre uma importadora e uma fabricante. E para produtos específicos. Então, se não me falha a memória, são fitoterápicos, dinamizados e alguns outros que eu não me lembro. Então, tem que revisitar a norma. Quando a gente fala dessa terceirização completa, talvez a gente comece a entrar na Qualified Person, porque aí a empresa fabricante é responsável por esta análise, teria que ter essa apenas pessoa qualificada para fazer a liberação de lote. Mas, nesse contexto, eu não entendo que haveria óbice e não haveria empecilho nenhum em relação a isso. Desde que você tivesse um contrato bem estabelecido, desde que você tivesse as boas práticas de fabricação estabelecidas. Então, a gente não entende... Eu não entendo que, da primeira vista, quando a gente for internalizar, vamos discutir melhor, que haveria algum empecilho da Qualified Person para fins de terceirização. Até porque a contratante é corresponsável. Então, ela tem que entender qual é o melhor cenário para ela. Que a outra libere o lote ou que ela mesma faça essa liberação. Eu vou passar, então, para a próxima pergunta. Em relação à guia de análise de risco, o mesmo irá conter exemplos de aplicação? Eu não sei qual o guia... Ah, ele deve estar falando... Eu já sei. Pode passar para mim essa. Eu acredito que ele esteja falando do guia Q9 do ICH, se ele vai trazer exemplos. Claro, assim, o que eu estou falando aqui, o guia não está pronto, né? Então, o grupo está em discussão. Tudo pode mudar. Mas o que foi mencionado na última reunião é que, provavelmente, o material de treinamento trará exemplos. O guia será um guia high level, sim, para orientações, eliminando a subjetividade, estabelecendo bem os conceitos, mas exemplos serão tratados no material de treinamento, justamente para fixar os novos termos. Qual é a previsão da implementação do Step 5 do CHQ2-Q14 através da RDC-166? Eu não vou saber essa resposta, porque hoje quem está responsável pela revisão da RDC-166 é a GGmed, né? Nós vamos atuar como colaboradores, quando demandados. Mas eu não sei a previsão de finalização. Eu não sei se vai fugir ao tema. Se fugir ao tema, você me responda. Em relação às auditorias em loco de fornecedores, a RDC-392, de 2020, ofereceu a possibilidade de atendimento do item normativo de boas práticas com a realização, por exemplo, de auditorias remotas em fornecedores. Imaginávamos que, em algum momento, a RDC-392 seria revogada, mas acreditávamos que seria dada a oportunidade de continuar aplicando estratégias excepcionais de verificação do atendimento das BPFs de fornecedores, ao menos até o final de 2022, a fim de não comprometer o planejamento anual do setor regulado para a realização de auditorias. Retomamos auditorias presenciais, mas muitas ainda estavam sendo realizadas na modalidade remota, com agendamentos confirmados também para o restante do ano. Neste contexto, qual o entendimento da Anvisa referente à modalidade de auditoria? Seria considerada aceita a auditoria somente na modalidade presencial após a revogação da RDC-392? Como seria compreendido pela agência a continuidade de auditorias remotas pelo setor regulado, ao menos para aquelas empresas com datas já confirmadas? Liana, até me ajuda. Talvez eu não estou fugindo também da resposta da pergunta. Eu estou entendendo que a pessoa está se referindo às normas que tiveram, que traziam as excepcionalidades, que tiveram seu prazo revogado com o fim da ESPIN. E a 392 foi uma que não teve seu prazo renovado. A gente renovou apenas a 497. Agora eu estou tão perdida com os números da RDC. a nova norma que trata da permissão de inspeções remotas e uso de relatórios PIX, etc. É, a 606. 606, tá? Estava falando 666. A gente renovou o prazo da 606. No caso da 392, não teve esse prazo renovado. Então, hoje, os itens extraordinários que estavam previstos na 392, eles não estão mais válidos. A gente até fez um levantamento de todas as pedidas de excepção, de todos os requisitos da 392 internamente. E eram poucas as empresas que mencionavam a questão logística. Mas, de qualquer forma, e entrando um pouco no cenário chinês, que algum colega perguntou. A questão da China, a gente teve um lockdown grande agora entre março e junho, né? E eles retomaram, eles estão iniciando a retirada do lockdown agora a partir de junho. Então, a gente está com previsão de tentar o acesso num modelo diferenciado do que foi implementado para as outras empresas. A gente sabe da questão da quarentena e a gente vai utilizar o modelo híbrido para tentar conseguir realizar essas inspeções na China. O que eu entendo da 392 é que a gente já vinha sinalizando, assim como o próprio Ministério da Saúde, que a espinha iria acabar. Eu sei que o planejamento é feito anualmente, mas a gente já tinha a sinalização desde o final do ano que o governo federal já dava esses sinais para a gente. Assim como o edital de chamamento, ele foi encerrado em abril. Assim como o voto de excepcionalidade do teste de serenidade foi revogado em outubro do ano passado. Então, a gente vinha dando sinais. E hoje eu não entendo pertinente a manutenção da 392. Eu entendo que as empresas devem iniciar as inspeções presenciais naquilo que lhe couber, naquilo que for de fato de risco. Então, acho importante que vocês façam o mesmo estudo do que a gente fez hoje. Mas a norma, as boas práticas de fabricação, a P58, ela fala de inspeções em loco. Então, a gente não pode fugir dela. Deixa eu ver mais uma pergunta. Thaís, eu não sei se tem mais aqui. Eu estou perdida aqui também na lista das perguntas. Sobre a relação mútua de confiança mencionado, como a Anvisa pensa nessa seleção de parceiros? E quanto tempo a Anvisa prevê que essa etapa de seleção de autoridades dure? Na verdade, a gente pretende finalizar ela em breve, sim. Nós já temos a percepção do setor, quais são as autoridades preferidas. Quando eu digo preferidas, aquelas que vocês têm interesse de exportar, né? E internamente também nós já temos uma noção de quais são as autoridades que nós gostaríamos de ter como parceiras, considerando as nossas demandas, considerando o porte da Anvisa, o porte da outra autoridade, autoridades que também são de interesse não só da GGFIS, como da GGMED, da área de registro. A gente pretende tentar casar todos esses itens. Eu não estimo que seja algo que demore muito, então, nos próximos meses a gente deve fechar essa lista e começar as tratativas junto com a INDE, que é a nossa área de assessoria internacional, para retomar essa pauta. Foi uma pauta que ficou um pouco, em stand-by, por conta das demandas urgentes da pandemia, mas agora eu acho que a gente criou um fôlego novo para tocar esse assunto para frente. Você tem acompanhado a jornada da Anvisa junto ao ICH desde o início. Como você vê a atuação da Anvisa hoje como um membro gestor do ICH? Quais têm sido os benefícios de ser um membro gestor? Vocês, quando falam de ICH, meu tema é predileto, né? Eu participo do ICH desde novembro de 2016. Hoje, esse ano, até fiz as contas, vai fazer seis anos, né? Que eu acompanho a participação da Anvisa no ICH. E é muito bom ver que a cada reunião, assim, a participação vem crescendo, tanto dos especialistas, nos grupos de trabalho, quanto a participação dos membros da Assembleia e no comitê gestor. Eu diria que a participação no comitê gestor, ela é imprescindível, ela é essencial. Hoje, o número de reuniões que são realizadas do comitê gestor antes da reunião da Assembleia é um número bem considerável, um número enorme. Nós temos subcomitês, eu diria que seria em torno de 15 a 20 reuniões. Então, o que essas reuniões tratam? São nessas reuniões que, de fato, os assuntos que são deliberados e aprovados pela Assembleia são debatidos e discutidos. Quando eles chegam na Assembleia, eles já foram amplamente debatidos, discutidos pelos membros do comitê gestor e a margem para a discussão, reabertura de discussão na Assembleia é muito pequena. Então, se a Anvisa, de fato, quer participar do ICH como alguém que está dando inputs, contribuindo para as discussões e não só chancelando uma decisão já discutida, ela precisa participar do comitê gestor. ele é um âmbito ali do ICH que demanda bastante recursos humanos nossos. Assim, não é fácil participar. A gente viu que teve autoridades que entraram e não quiseram se recandidatar, justamente para não ter esse número de demanda. É um volume bem grande de trabalho, mas é um trabalho que, na minha percepção, é essencial. se você quer participar de fato do ICH e contribuir para as decisões e para as discussões, porque a Assembleia, embora ela seja inclusiva, ela tem um poder de discussão e alteração daquilo que já está sendo posto muito pequeno. Carol, acho que das grandes perguntas foram essas. Eu vi que tem algumas perguntas perguntando, questionando se vai ter um certificado de participação. Confesso que a gente não tinha pensado nisso, visto isso anteriormente, mas eu posso consultar aqui nossa área interna de organização de webinar e se é possível essa declaração de participação e daí a gente dá um retorno, pode ser ou via associação ou na própria página onde a gente coloca a apresentação disponível para vocês aqui na página de webinar. Eu vi que tem uma pergunta aqui também perguntando sobre as nitrosaminas, na verdade a gente deu uma, até peço desculpas, a gente deu uma enxugada na agenda, eu fiquei com receio de não dar tempo de discutir tudo, então a gente retirou alguns temas, mas ela pode ficar aqui como tema para a próxima pauta. Como eu falei, essa foi a primeira reunião que a gente fez desde que eu estou aqui na GG Física com o setor. Então, até de certa forma é um teste para a gente verificar o quanto de perguntas chegam, quanto tempo a gente gasta nesse tipo de reunião, mas é algo que eu pretendo realizar se não for trimestral, quadrimensalmente, com as associações para que a gente possa discutir temas de interesse do setor. Pensei, inclusive, em mandar, talvez, uma pergunta antes de nós organizarmos a reunião de quais seriam os temas mais relevantes do interesse de vocês para que a gente aborde aqui nessas reuniões que, a princípio, a gente pode combinar de serem quadrimestrais. tem mais alguma pergunta das meninas? Eu estou aqui meio perdida nas perguntas que vocês acham que a gente pode abordar que não ficaram respondidas. Na verdade, não está clara a modalidade de auditoria que deve ser adotada pelas empresas na avaliação de seus fornecedores a partir da 658. Entendo que a decisão pelo modelo a ser adotada deve ser tomada com base em risco priorizando as auditorias presenciais nos fornecedores de materiais críticos. O meu entendimento está correto? Estava até buscando aqui a 658 mais a RDC que fala de qualificação de fornecedor porque ela fala em loco a instrução normativa. Então, eu fico de dar essa resposta em qual artigo eu estou baseando a minha resposta porque ela fala em loco e em loco não tem como ser remoto somente presencial. Acho que demais, Carol. São essas as perguntas. Tá certo. Então, a gente conseguiu concluir bem antes do tempo. No final das contas daria para ter tratado de outros temas. Até peço desculpas a gente não ter trazido mas a gente se compromete a trazer esse tema das nitrosaminas no futuro. Até porque a norma e o guia foram publicados há pouco tempo eu acho que até a gente ganha um pouquinho mais de tempo para para gerar material e trazer isso para discussão. Liana, tem uma pergunta aqui falando que algumas não foram respondidas se vão ser respondidas posteriormente. Ficaram faltando alguma coisa ou são perguntas que talvez fossem um pouco fora do escopo e a gente pode tentar responder depois. Talvez fosse fora do escopo, Carol, e aí eu deixei para a gente responder depois. Tá, então, as que estavam um pouco fora do escopo e até para a gente notar o material mais adequado para a resposta a gente pode apresentar as respostas depois para vocês. Vamos nos falando para que a gente possa organizar a próxima reunião com temas de interesse de vocês. Se vocês já quiserem colocar aqui no chat também algumas sugestões, eu vi que já colocaram que letras aminas é importante, pediram gráficos aí demonstrando a inspeção em loco versus remota. A gente pode, sim, preparar essa próxima reunião para que a gente aborde temas do interesse. Daí, eu acho que por hoje a gente pode ir finalizando. Eu agradeço a participação de todos, a atenção e podem contar conosco para os próximos eventos para que a gente possa tirar as dúvidas de vocês. Agradecer à Liana pela participação aqui, pelo auxílio e à Thais também, que é assessora da GDFIS, que tem apoiado aqui a realização dos webinários e toda a equipe de suporte aqui da equipe de webinários da Anvisa. Então, boa tarde a todos e até a próxima. e até a próxima.